Fala galera, Eps.gg, nova patrocinadora do canal, vindo com a novidade incrível para todos vocês. Lugar onde você pode colecionar cartas dos ProPlayers de CSGO de todo mundo e poder competir com seus amigos. Entre agora no primeiro link da descrição e não perde essa chance. E além disso tudo, rapaziada, eles estão sorteando essa Gurtick Knife para todos que cadastraram no site utilizando o link da descrição. Então entre no segundo link, comente a hashtag AleArtsEpics, me siga no Twitter e me marque também no post. Daqui a 3 dias, quando o ganhador da Gurtick for anunciado, eu irei escolher aleatoriamente mais uma pessoa e enviar um skin surpresa para você. Então entre agora mesmo e participe. As mina da cidade foi na balada em Uberlândia ontem e tá pensando que tirou foto com um jogador de futebol. Opa, vou falar para você, chegou umas mulheres e não entendeu nada, né Henrique? Umas duas. Acho que era ela, a gente falou, tava lá no orc bancado, vê se elas tava no orc também. Eu já tava mamadinho, já. Nossa, faltou a loirinha. Estamos loirinho, loirinho. Estamos loirinho. A foto, com certeza, o oirinho vai estar aqui, ó. O, tava pregado, ontem comecei, era mais ou menos umas 8, não foi Henrique? Não começou? 7 e meia, 7 e meia. 7 e 32, já começou. Nós abri uma latinha ali, eu, Henrique. O cara 98 dói demais, né? Pia da puta. Varanda comendo, varanda comendo, não tá nem aí. Passando. Passou, passou bom. Que é isso? Eu já acho que eu não vou acertar seu pote, padrinho. Vai, cherninho, cara, que time de ser aí. Corre. Eu já acho que eu não acerte seu pote. Bom, bom, beijão. Dá só uma balinha, né? Eu tenho que dar a gcp. É o back. É isso aí, ó, pra não acontecer isso aí, cara. Pacou, pacou. Mais um base ct aí. Perfeito, deixa eu a bola. Base ct. Nossa. Esse é garo, né? Valeu, valeu. Oi Henrique, foi. Rizão, tá subindo com a caixa. O Biringer. É mesmo? Baira do fundo. Tá doido, Lucas. Moço, joga do seu jeito, então. Nossa, travou. Nossa, que beleza, Tóquio. Tóquio é massa. Eu travei ali, você viu o D travando? Ah, pera aí. Tem, 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 tem. Carro, último. Carro, último. Quero ver, você conseguiu agora, tem que ir a jeito, velho. Aqui ele, ó. É, é. Eu tô te esperando, você p... Eu tô te falando, rapaz, que eu vou te pegar. Olha lá, ó. Eu tô te falando que eu vou pegar ele. Morreu, desgraçado. Eu sou os seus amiguinhos. Tem outro. Isso, vem, vem, vem. Olha o outro. Olha o outro. Fica uma puta. Eu quero... Vocês vão ter dó de mim, hein. Vocês estão pegando minha noite. Perde louco, desgraçado. Esse pariu vai comer agora. Ah, velho, só foi. Vai ser o mesmo. Vai errar os dedos, velho. Tá no pico da escada lá. Legal, velho. Tá no pico da escada, velho. Olha isso. É muita mira, se dá, velho. Que porra é essa, maluco? Pô, dá C4. Muita mira, velho. Tá botada, velho. Tá tomando a sapecada, tio. Dá C4. Ah não, que bagunça, velho. Eu... Sabe o que? A gente tá bem naquele rolê que teve Gabi em Uberlândia. A gente tomou uma foto e fumou um baseado. Tamo junto, primo. Um baseado, eu não sei se nós fumou não, viu? Você vai ter dó. Uma baseada, rapaz. Só se você estiver... Só se você estiver ficando doida. Mas no rolê ainda, pelo amor de Deus. Você vai ter dó. Você vai ter dó, rapaz. Dá o pé de novo, Brash. Mira se avança bem aí vocês dois, Laux e do Berto. Tô indo, é um segundo. Entrou o B. Casinha já tem. Tem uma rampa. Tem uma terra. Vai descer já? Três rampas já. Avanço a porta, porta. Quanto espaço aí tem o tiro mais insano da minha vida? Volta, Brash. Volta, volta. Volta, volta. Volta, volta. Já tô na rampa já. Tira a cara. Coltrado a cara de f*****. O meu... O meu... O meu... Coé... Vão pra ser pra... Ram-push. Nao... прогra... Ok. ... ca***. Al**اصrande. A vanha bomba. A계prove. ADÃO! É burqa. Aí, você ia embora com a SEA entschieden com o WayronS. A Marc, o qualificou a Sinai... A CARIL. Sinai ela é clubeiro. Eles tentam boostar, certo? Talvez, talvez. Ou jumpa, talvez não jumpa. Não, não, BAPs. 2 BAPs. Balcão. Um em frente. Pode ser uma cozinha, galera. Uma longa cozinha. Um em frente. Calma, cara. Um em frente. Um em frente. Um em frente. Estou mirando para a janela. Um em frente. Não vi nada ali. Um em frente. Relaxa. Estou com o pai. Oh, o C4 está comigo aqui, velho. Estava caveno, cara. Estava. Ficou bom. Ficou bom. Precisamos de... Retagir um pouco. Estou lutando aqui. Estou lutando aqui, Vítia. Estou lutando aqui. Sim. Espere. Esperamos. Agora, espera. Basta, Vítia. Basta, Vítia. Vítia, tem um. Fleta e choque. Nostante, Vítia. Gostou, velho. Um grande boost. Ele vai matar... Eh? Ele é muito vitorioso. Ele vai matar! Você é vitorioso, mano. Você é vitorioso, mano. Você é vitorioso. Agora, agora, agora. Ok. Igual, Bosh. Arma a bomba. É legal. Vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou em dar um ataque. Estou em dar um ataque. Estou em dar um ataque. Estou em kosmeiras. Estou eles atrás? Eu vou. Estou em源 de frente. Não! Estou em reserves. Estou esto no caxo. Claro! Estou um ataque. Out Kevin! Out Kevin! E Kevin, no! GG's... Let's fucking go boys! Let's FUCKING GO! LET'S GO! Silencer trouble? As Jett saves Dayan's life Oh! What a shot from Mirko 1v2 for him Huge flank from Benita I don't know if Mirko is gonna... Oh my god the timing on M Wow! That was a 4v1 I'm gonna kill a cat I'm gonna kill a cat MULLEQUE HORRIVIL! I pass a L! MULLEQUE HORRIVIL! Oh no! Please! A B! 1 out B! Close! Nice! You keep in for behind you! Close it! Short is clear! 1 B! 1 10! Oh no! 2 1 1 2 2 5 6 6 7 Transcrição e Legendas Pedro Negri